Boa tarde pessoal, boa tarde pessoal aqui do meu canal, gente pra quem não me conhece meu nome é Fátima Marinho Vindo aqui hoje pra mostrar pra vocês o replante do meu simbídeo, simbídeo que ia voar desse vaso grandão Fátima, falaram pra mim que orquídeo não gosta de vaso grande, fato, verdade, verítico, orquídeo não gosta de vaso grande Por que ele não gosta de vaso grande, gente? Porque assim, se você coloca uma orquídea num vaso grande, ela vai estar emitindo raízes, raízes vai estar cansada, vai estar ocupada em emitir raízes e nada de broto e nada de floração, beleza? O vaso tá grande porque o meu simbídeo é grande, ou era grande, né? Eu perdi muitas, muitas, muitas brotações, né? Perdi muitos bubos, ó Não tô perdendo, tá vendo esse bubo aqui, ó? Isso é, gente, falta de cuidado Não é porque eu não amo minhas plantas, é por falta de tempo mesmo Trabalho muito, sou da área da saúde Antigamente eu trabalhava só finais de semana, né? Mas agora eu trabalho todos os dias, então eu só tenho sábado e domingo E sábado e domingo tem exposição, tem eventos pra mim estar indo curtir Mas hoje eu não fui pro evento, inclusive aqui em Mugiguaçu, que tá bombando, né? Não fui pra ficar aqui com elas Tá vendo esse monte de sambambai aqui, ó, gente? Tudo isso aí, ó, mais aqui, mais bagunças Eu tirei desse vaso, né? É um simbídeo que já me proporcionou bastante floração, bastante alegria, vídeos e fotos, tá? Não sei bem a identificação dele, né? Mas é um simbídeo que me proporcionou bastante flores Ele parou de florir por conta que ele estava bem debilitado, cheio de sambambaias Aqui, gente, aqui, ó Isso aqui tudo era simbídeos Então tava cheio, tomando conta pelas sambambaias Né? Tava vendo sambambaias até do buraco aqui Então, assim, eu ia tirar todo esse vaso hoje, replantar e colocar em vasos cartolas E fazer mudas Só que a minha amiga Nina falou assim Fátima, não faça isso Se tiver floração, você vai perder E vai perder pro ano que vem também Porque orquídeo não gosta muito que mexe Gente, elas atrasam muito o desenvolvimento delas, né? Mas mesmo assim, eu ia desobedecer minha amiga, né? E ia replantar Mas pra minha surpresa Eu vi que eu vou ter floração Bom, eu não sei ainda se é floração Que eu já até perdi o jeito Antigamente eu sabia se era floração Mas eu acho que é floração sim Que tá vindo, tá? Então eu resolvi não replantar Até mesmo porque eu só tenho dois vasos Cartola aqui que eu quero colocar ele Né? Que a minha intenção é de colocar Todas as mudas de simbídeo Que não é só esse vaso não, gente Esse vaso aqui também, ó Tá vendo? Ele tá bem também É, aí tem simbídeo Aí acabou nascendo alguns lírios ali no meio Então assim Eu resolvi A minha intenção era de colocar no vaso Cartola e colocar ele Nesse muro aqui, ó Pendurado Pra que esse meu espaço aqui do chão Fica livre Mas como eu vi que realmente Ele tá vindo broto Pode ser Pode vir floração também Porque estamos entrando no inverno É no inverno que ele floresce Eu resolvi não Tirar ele Só apenas limpar Tirar todo O máximo que eu puder De raízes de Sambambaia E adubar O meu adubo é o que? Bocache Tá? Que é um adubo Mais que durador, né? E Vai aí adubar Por uns três meses Né? Então pra mim Eu já fico mais sossegado Então resolvi A limpar O que que Como que é o jeito Do simbídeo? Gente Simbídeo É De lugares Frio Frio Aqui em São Paulo O simbídeo Desenvolve Muito bem Tá? Então minha dica é Quando vocês Forem comprar Uma orquídea Primeiro Com identificação Tá? Procure saber A identificação Dele Procure estudar De que lugar Que ela é Como que é Como que é o ambiente Dela Lá no habitar Dela Através disso Você vai Ter um bom Cultivo Bom Simbídeo Não é de lugares Quentes Tá? Por exemplo Bahia Rio de Janeiro Norte Nordeste Bahia Com exceção De Vitória Da Conquista Né? Que é uma cidade Que no inverno É bem frio E mesmo no verão A noite Bate uma brisa Legal Até que acho Que na Bahia Se a pessoa Se dedicar Ele floresce Sim Mas A A dica é essa Para você comprar Uma orquídea Procure saber Como que é O habitar Dela De que ela gosta Qual o clima Entendeu? Para você ter floração Para depois não ficar chorando Ah minha orquídea Não floresce Então esses detalhes É muito importante Tá? É O meu simbídeo É cultivado No sol pleno Tá? Que é aqui Nesse murinho Meu orquidário Tá ali Tá? Meu sombrijo Tá ali Ele é É cultivado Em sol pleno Aliás Todas minhas orquídeas De sol Estão aqui Do lado de fora Do meu orquidário Olha lá Tá vendo? Minha ará Que foi o penúltimo Vídeo que eu fiz Tá ali ó Sol pleno Minha renantra Também em sol pleno Minha grapete Também em sol pleno A grapete A gente tá Em sol pleno Mas não pleno Porque assim Aqui Na parte da tarde No verão O sol já tá Mais ameno O sol é mais forte Do lado esquerdo Aí do lado direito Ela já Refresca um pouco mais Então ela tá Sempre florida também A minha grapete E pra também ajudar elas Eu coloco bastante Bromelis Tá Nelas É Bom Voltando aqui No cimbidio O meu cimbidio Também está Com um pouco de Cochonilha Carapaça Que eu vou aplicar O colosso À noite Nela Nele O colosso Gente Ou qualquer Produto Que você vai colocar Nas suas plantas Sempre No final da tarde Sempre No caso do colosso Nem de manhã Ai Não pode tomar sol De jeito nenhum De manhã Ai Eu posso colocar De manhã Não recomendo Eu recomendo Você sempre aplicar À noite À noite E de manhã Dar uma enxaguada Porque Muitos falam Não precisa enxaguar Mas eu já Deixei de enxaguar E queimou Tá Então eu coloco O produto À noite Ele vai agir À noite inteira E de manhã Eu dou uma enxaguada Pra que não queime Quando chegar o sol Quentão Tá bom É Outra coisa também É Que Que Eu faço Faço muito Eu vi uma amiga Gravou um vídeo Dizendo sobre Sobre A Falianópolis Tá Que não é meu forte Não Tá gente Eu não Não sou muito chegada Não Mas Tem quem goste Muito Da falianópolis Né Então Não só A falianópolis Mas qualquer outro Tipo de orquídea Que tiver Com algum fungos Com alguma manchinha Assim Nas folhas Eu faço Uma pastinha O seguinte Eu coloco Pasta de dente Canela E mexo E aplico No local É Muito bom Paralisa Que aquela Infecção Que aquela Ferida Né Ela se espalhe Eu vou mostrar Uma falianópolis Que já foi majestosa Mas como já falei Pra vocês Não ligo muito Pra elas Não tá Tá quase Morrendo Mas eu acho Que ela Eu acho não Tenho certeza Que ela vai se salvar Bom gente Bom gente Essa é uma falianópolis Tá Que Era enorme E Até por falta De tempo Ela não tá Mais enorme E ela Tava com Algumas Manchas Aí O que Que eu fiz Aqui Que que é isso Isso aqui É uma pastinha De dente Com canela Tá Aí eu faço Uma pastinha E aplico Paralisa É É importante Você colocar Dos dois lados Da planta Pra não Pra não cortar Entendeu Então eu coloquei Dos dois lados Da Da minha falianópolis Isso eu fiz Ontem à noite Né Na sexta-feira E eu coloco Então Pra todas as plantas Eu acabo fazendo isso Tá Quando tem Um Fungos Por exemplo Eu tô Com uma Uma cateleia Borigiana Ali Que também tá Com fungos E eu vou fazer Agora Até posso gravar Pra vocês Também Juntamente Com esse vídeo E tá aplicando E mostrando Pra vocês Como que eu faço Bom gente Então é isso Que eu queria falar Do meu simbídio É Dúvidas É De que vocês Tiver Que eu não falei Direito Pode me perguntar Ok Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo E é isso O cultivo É Do simbídio É Isso É Ele gosta De sol pleno Ele está No sol pleno Ele gosta De muito calor Mas Muito frio Pra florir É Quando eu comecei Na orquidofilia O Hernani Um amigo meu Me falou Fá É Pra florir Coloca Gelo No verão Vai colocando Molha E deixando O gelo Aqui nas bordas Do vaso Né Eu coloquei Acho que foi Uma das melhores Florações Que eu tive Nessa época Que eu não flore Que ele não florescia E eu acabei Colocando Mesmo E floresceu Muito bem Mesmo Eu aqui No frio Ele floresceu Muito bem E é isso Gente Eu queria Mostrar um pouquinho Bem rápido Aqui pra vocês Desse Desse meu Simbídio Que eu ainda Não acabei Tá bom E é isso Aí gente Pra quem gostou Desse vídeo Deixa aquele joinha Faça pergunta Desculpe Se eu não expliquei Direito Mas é O meu jeito É esse de cultivo Tá bom Um beijo Se inscreva aqui No meu canal Um beijão Gente Oi gente Voltando aqui Pra mostrar pra vocês Né É Sobre o bubo Que eu falei Pra vocês Da aborigiana Mas não é aborigiana Tá É Só me confundir Essa aqui Não é Aborigiana É uma Dolosa Tá Ela Olha Minha mão Tá linda Né Esse bubo Tá ficando Preto Descendo Por quê Aqui foi Uma das Últimas Florações Né Que ela floresce E aí fica Aquele copo Chove muito Entra água no copo E aí vai apodrecer Beleza Não é nada grave Tá Aqui ó Essa faca Tá bem esterilizada Já Tá gente Aqui eu vou fazer Um corte Tirar pra Ela vai parar De Descer Essa podridão Aqui ó Beleza Uh Tá preto Tá preto Peraí Tá preto Ainda continua preto Tá vendo Eu vou descendo mais Vou descendo mais Cortei Fica Fica meio complicado Porque uma mão Tô sozinha Cortei Ficou no verde Beleza Gente E aqui Tá vendo Onde que eu cortei Aqui tá A pastinha De que eu falei Pra vocês Com pasta de dente E canela Muito boa Já até recicou Porque Ó Aqui eu aplico Ela Tá vendo Nesse Ai Gente Minha mão tá linda Desculpa Eu aplico Aqui Tá vendo Em toda Volta Tá vendo Ó Colocar Mais Isso aqui Gente Vai Paralisar Ela não vai Descer mais Por que Que eu faço Isso Porque eu Aprendi É O ano Retrasado Eu perdi A brotação De uma planta Muito importante Pra mim Que foi Acho que Uma Uma Valqueriana Eu Tava ficando Assim Apodrecendo Eu cortei Aqui Então Ela tá Agora Tem que esperar Muito tempo Muitos anos Inclusive Pra vir É E eu cortei Do Da O bubo Da frente Tá Um bubo Muito importante Assim como esse Aqui ó Então Nunca se deve Cortar Porque A brotação Vai vir Aqui ó Tá vendo No pezinho Dele Então Com essa Com Com essa Pastinha Aqui De pasta De dente E canela Gente Eu paralisei Ela não Ela não Vai descer Mais Ok É Um dos segredos Também E serve Pra Algumas plantas Também Algumas plantas Não Pra todas As plantas Que você Fizer Isso É muito Bom É Vou voltar Aqui Mostrar Pra vocês É Que eu tô Aqui na luta Entendeu Isso aqui É um vaso De simbidio Tá vendo A bagunça Que eu fiz Isso aqui É um vaso De simbidio Esse vaso De simbidio Nasceu Os lírios Junto Com o simbidio Gente Que faz muito Tempo Que eu não Cuido deles Aí o que Acontece É Você tem Que estar Prestar Muita atenção Tá vendo Isso aqui Ó Isso é Aqueles trevinhos Você tem Que tirar O trevinho Pela Raiz E a batata Porque senão Não vai adiantar Nada Igual Se você Puxar Esse Lírio Aqui Ele vai Quebrar A folha Mas a batata Vai ficar Olha a batata Lá Tá vendo Então você tem Que pegar Aqui ó Eu já até Cavuquei Pra vocês E tirar Pela Batata Porque senão Não vai Adiantar Muito A gente Ficar tirando As folhas E não Tirar A batata Ó Ó Tá vendo Ela nasceu Num lugar Errado Não era Pra estar Aqui Tá Então Lixo Porque tem Muito Ó Nem sei O que é Isso Gente Tá vendo Vou tirar Mais uma Batata Que tá Enorme Aqui ó Olha isso Olha que Batatona Gente É Esse Lírio É lindo Ele é Aquele Vermelho Mas Mas Eu tenho Que tirar Tá Eu tenho Que tirar Pra abrir Espaço Pro meu Simbidio Que ele já Coitadinho Tá espremido Ali ó Eu vou tirar Ele também Porque eu vou Replantar ele Pelo meio Do vaso Complicado Né Mas é isso Gente É Eu tô mostrando Ó Tem que ter Força Tá Ela Esse simbidio Aqui é uma muda De simbidio Tá Que eu vou Colocar No Meio Do vaso Mais pro Meio Do vaso Fátima Como que Você Cultiva O simbidio Não Que Substrato É esse E tal Gente O substrato Do simbidio Ó Mais uma batata Pode ser O simbidio É um Orquídeo Terrestre Tá Mas Assim Eu misturo É Terra Com Com substrato Casca de pinos E carvão Tá É esse O meu cultivo Do simbidio Tá Mais batata Aqui ó Então assim Gente Tem que cuidar Né Então assim Ele tá Na terra Misturado Com substrato Olha o tanto De De lírios Que eu tirei Entendeu É um trabalho Bem pesadinho Graças a Deus Eu juto bem Né Apesar De meu problema De coluna Eu estou super bem Então Hoje É o dia Dos meus replantes Bom gente Já me despedi Uma vez Vou me despedir De novo Era isso Que eu queria mostrar Vou aqui Pro meu trabalho Braçal Que não tá Sendo nada Fácil Mas Que é Muito prazeroso Olha o último Como que É esse aqui Já limpei Lembra Ó Já voltou Pro cantinho Um dele Só vou adubar Agora Com bocache Lavar Todo meu quintal E é isso Gente Eu espero Que Tome Lírio Eu espero Que Ó Gente Quem quiser Lírio Esse lírio É maravilhoso Tá Quem for Aqui do Tá bom Da serra Pode vir Que eu vou dar E é isso Gente Espero Que eu Que eu Ensinei Pra vocês Que eu passei Uma experiência Pra vocês Boa Espero Que vocês Têm Entendido Né Porque Ó Olha o tanto De batatinha Daquele Trevinho Que é o trevinho É esse aqui Ó Tá vendo Isso aqui É uma praga Nas nossas plantas Gente Nasciaesmo Aí Vai nascendo E vai nascendo Então você tem que Tá tirando Porque ele acaba Roubando Todas as proteínas Das nossas plantas E vai nascendo Tá vendo Esse aqui ó Mais lírio Nascendo Tá bom Gente Então aqui Eu me despeço Vou cuidar Daqui das plantas Cuida da bagunça Um beijo Se inscreva Aqui no meu canal Gente Um beijão Espero que vocês Tenham entendido Um beijo Tchau 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 Tchau